E aí galera, tudo bem? Bom, hoje resolvi falar sobre esse carinha aqui ó, é um teclado sem fio, marca Logitech, tem aqui o modelo dele, cadê? Deixa eu achar aqui, Logitech, é o K400, tá aqui ele, tem mouse touch né, junto, dispensa o uso do mouse separado, tá aqui ó, K400R, bom, a gente pode ver, eu assisto bastante filmes aí que eu baixo né, tô conectando o computador, o HDMI do computador na TV né, Então a gente tá vendo a tela da TV ó, transmitindo a tela do computador né, pelo HDMI, e aí eu tinha esse problema aí, quando eu queria assistir filme, alguma coisa, passar clipes, vídeos do YouTube aí, tem que sempre ir lá em direção ao computador navegar né, então assim eu posso achar o computador lá, né, e vocês podem ver, deixa eu aproximar da tela aqui ó, Dá pra ver o mousezinho lá ó, tudo sem fio, até entrar aqui na aba do filme, tá aqui passando ó, show, dá um clique aqui, ovulado, play, pause, Fico assistindo filme por aqui, aí a questão dos atalhos do volume também ó, tem tudo aqui no teclado, aumentando, diminuindo, tem até os atalhos aqui ó, da play, pause, bem bacaninha, dá um teclado aqui, sem nenhum mistério, A instalação, dá, sai fora aqui, simplesmente, vem junto, o adaptadorzinho, USB, tá aqui ele ó, foi só conectar no USB, Aqui tá o teclado, ele tem a chavezinha de liga e desliga aqui ó, ele é com duas pilhas AA né, aqui, super simples, então tá aí bem bacana, funcionamento perfeito, Esse aqui eu comprei por 98 reais, ele é o padrão de teclas americano né, então não tem o cedilha, tem só descobrir aí os atalhos pra fazer o cedilha, mas tá aí funcionando.